Não te quero, nem te gosto, mas te preciso o tempo todo. Tua existência me irrita, me desagrada, me aborrece, me completa, me auxilia. Quero me livrar de você a toda hora, e toda hora te busco, te trago e não te deixo. Quando estás diante dos meus olhos, só faço recordar o aborrecimento que me causas. Quando te largo, não consigo ter o prazer maior, nem consigo entender o que se passa à minha volta. Na rua não te exibo para que não me deixes constrangido. Passo o dia sem você, te esqueço, te abandono, te traio. Em casa te procuro na cama para alguns momentos de prazer. Te uso até cair no sono e percebo que te usando, te pertenço. Não sou livre, não sou dono, não sou meu, sou teu escravo e dependente. Malditos óculos!